Aqueles eram dias semelhantes a estes. O poder temporal submetia povos e nações ao talante das suas arbitrariedades. Os valores éticos, desconsiderados, estabeleciam o caos nos relacionamentos individuais e comunitários. Mas, hoje ainda, quase tudo permanece assim. Mudaram-se as épocas, aumentaram as populações e prosseguem quase as mesmas causas da miséria. Foi nessa paisagem que Jesus veio apresentar a doutrina de amor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraternal. A sua boa nova é toda uma cascata de luz e de alegria, prenunciando a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da bondade sobre a perversidade. Vive-se a hora da grande transição, e as sombras que se adençam logo mais serão diluídas pelo sol do novo tempo. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul convida você a sonhar, construir e viver o mundo de regeneração. Tendo Cristo como modelo e guia da humanidade. Nos dias 27, 28 e 29 de outubro de 2023, na PUC, em Porto Alegre. Acesse espiritismors.org.br e faça a sua inscrição.